Jessy Navarro nas ondas da Vibe Mundial FM, hoje trazendo uma entrevista muito especial para você que gosta dos caminhos dos Odus, gosta dos guias, entidades, orixás e tudo isso com uma visão psicanalítica de uma mulher que é autora, está com o e-book, é a Angel Pós, muito bem-vinda ao nosso programa, eu quero que você comece nossa conversa contando um pouquinho sobre a sua chegada nesse meio místico, muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde para todos, para você, Jessy, obrigada, é um prazer enorme estar aqui, então esse meu caminho foi em busca do autoconhecimento mesmo e da cura das minhas dores, e o mapa de Odus chegou através da psicanálise, então eu fui fazer um curso de psicanálise e espiritualidade pelo espaço humanidade que eu sou formada, e lá naquele curso eu tive o primeiro contato com os Odus, mas assim, só algo bem sutil, porque dentro da psicanálise a gente utiliza também o Odus para ajudar o paciente ali a se entender, a se compreender, né, porque a psicanálise e a espiritualidade, ela traz essa busca de se compreender sem julgamento, sem rótulos, né, então se conhecer e se compreender. Aí eu fui aprofundar, fiz um curso específico mesmo de leitura de mapa de Odus para trazer, além do temperamento também, o cálculo de todos os Odus que nós temos, né, porque a gente tem o de placenta, tem o de testa, tem o de fronte esquerda, fronte direita, de pé, o da nuca e o da coroa. Então, não é só o temperamento, né, porque muitas vezes a gente se vê lá a questão do signo, mas fala, não, mas eu não sou essa pessoa, né, tem alguma coisa, tô vivendo errado, então, né, e na verdade não é, porque a gente tem outras frequências dentro do nosso caminho ali que a gente vai acessando conforme a gente vai vivendo. Então, nas relações a gente tem uma frequência como a gente se mostra para as pessoas, a gente tem uma frequência no trabalho, como a gente reage, como a gente pensa, como a gente age, e aquilo que pode nos travar e nos impulsionar, que são todos esses Odus aí do mapa. Os Odus, eles têm relação com orixás e entidades, o que são os Odus? Então, o Odu, ele é o caminho, né, e os orixás que passaram nesse caminho trazem as frequências. Então, ali no mapa, a gente não aprofunda nos orixás, porque a gente não estudou, assim, muito a fundo, mas traz a frequência de cada um, né, a frequência daqueles orixás que passaram. Então, por exemplo, eu tenho o Odus 6 e no meu Odus 6 passaram dois reis e um príncipe. Então, são essas frequências que a gente traz. Frequência da realeza, né, então, por exemplo, a dor do Odus 6 é de não conseguir falar não por um motivo, ele não quer desagradar as pessoas, ele quer, o rei, ele quer ser unânime, né. Então, essa é a frequência da realeza. Nós temos o Odu 9, que tem a frequência das orixás femininas. Então, esse Odu, ele traz um caminho de frequências femininas, né. Então, assim, é nisso que a gente vai fazendo esse trabalho no mapa de Odu, trazendo essas frequências de acordo com o orixá que passou nesse caminho. E isso é feito com Búzios, com IFÁ, com numerologia, ou um pouco de... É, odologia através do cálculo da data de nascimento. Odologia? É, a gente faz o cálculo através da data de nascimento e sobre o olhar da espiritualidade da psicanálise, não da religião. Então, é um outro olhar que a professora trouxe, né, nesse curso que eu fiz, através da psicanálise da espiritualidade. Não é a psicanálise convencional. Interessante. É bem, bem legal, assim. Traz esse olhar, assim, da espiritualidade, sem aquela questão de pecado, julgamento. O que a gente traz na gente, né, pra gente se autoconhecer, se melhorar o que dá pra melhorar, aceitar o que não dá pra mudar, pra conseguir viver melhor. Porque se você fica se comparando com o seu colega, porque ele tem uma outra frequência, ele tem um outro temperamento e ele age de uma forma que você não consegue agir. Então, isso acontecia muito comigo. Por que que eu não consigo fazer de tal forma e o pulando faz e o outro faz? E quando eu fiz o meu mapa, nossa, eu entendi muita coisa, tanto de como eu me comportei até hoje, e hoje eu consigo perceber, assim, ah, esse é o meu Odu, né? Então, eu já consigo fazer uma conversa interna de aceitar que aquele pensamento vai vir, de aceitar que eu vou estar ali, mas também fazer o trabalho de usar os recursos que eu tenho, porque dentro do caminho, dentro dessas frequências que os orixás nos trazem, eles trazem os desafios, mas também trazem os recursos, né? Então, o mapa de Odu é como se fosse um GPS, um guia, onde você vai saber o seu destino e você vai ter todos os recursos pra usar nos seus desafios. Porque a vida traz desafios, né? Antes desse curso, você já tinha alguma relação com terreiros, com entidades, guias, orixás? Não, não, eu sou de base católica. Como é que foi esse conflito? Houve algum conflito ou foi suave isso? Essa transição pra uma fé diferente, que por mais que você não esteja exercendo numa religião, é lá na igreja, quando você foi conversar com o padre, ele vai falar Hum, como assim? Agora você tá corixás e eu... Não, 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 como é que é? Então, já faz algum tempo que eu não pratico mais a minha religião. Eu estou com a espiritualidade livre, né? Então, eu não tenho mais assim uma... Nossa, eu sou de base católica, fui catequista, né? Então, assim... Mas... E existe mesmo um julgamento, sabe? Dentro da gente, daquilo que a gente aprendeu. Então, é uma desconstrução de muita coisa. Então, isso faz com que a gente também consiga se aceitar, porque senão a gente fica naquela condenação da gente mesmo. Ah, eu tô em pecado, ah, eu tô fazendo algo que Deus não gosta. E, na verdade, assim, ele que me criou, né? Então, eu sou da forma como Deus me criou e ele criou dessa forma porque eu tenho um objetivo, eu tenho uma missão, né? Mas essa desconstrução da religião para algo novo, algo diferente, ela é um trabalho assim que a gente precisa fazer mesmo. Porque sempre vem aquela primeira informação que já estava no nosso inconsciente que a gente foi... Por exemplo, eu cresci ouvindo que isso não era de Deus, que isso era feio, que não podia, né? Então, a gente vai tendo essa desconstrução e um novo olhar a partir da espiritualidade mesmo, né? Porque tem a questão do sincretismo religioso, né? Então, se assemelham, mas são formas de se manifestar diferente. Ótimo. Você superou, então, super bem um possível obstáculo da fé cristã. Mas a próxima pergunta seria, depois que você se envolveu com os Odus, você passou a frequentar terreiros ou a sua convivência com os orixás, vias e entidades, ela se dá sem participar de rituais? Não, é sem participação. É mais na questão da espiritualidade mesmo, assim. Eu utilizo nos meus atendimentos, eu faço a leitura do mapa de Odus individual, mas o cliente que eu atendo na terapia, eu já faço o cálculo ali para entender a questão que a pessoa está trazendo, porque muitas vezes ela está em dor porque ela não está se aceitando como ela é. Ela está querendo fazer uma modificação de algo que não tem como mudar, né? Justamente pelas crenças, né? Então, assim, ao longo do atendimento terapêutico, a gente vai trazendo essas informações e, ao final do método, eu trago o mapa em si para que a pessoa possa ter todas essas informações e se reconhecer. Porque, daí, quando ela se reconhece, parece que tira um peso dos ombros. Então, é assim que eu funciono. Você usa, então, os guias, os orixás, mais como uma referência para o seu mapa? Você mesma não faz oferendas ou trabalhos espirituais? Ou medioniza, incorpora? Não, não. Ou vê que acontece assim, eu estou sentindo a sua pombagira aí encostada em você? Não, até porque eu não tenho esse conhecimento, né? Mas, assim, é algo que eu quero estudar, né? Porque eu achei muito legal a questão do mapa de Odoo. Então, assim, eu tive muita afinidade. Então, é algo que futuramente eu vou estar aprofundando, né? Muito bom, porque vem de uma base, gente, da psicanálise. Então, eu adoro quando a ciência se junta com a espiritualidade. É o que a Angel falou, a religião é, na verdade, algo que a gente recorre quando a gente está com medo do inferno. E a espiritualidade é algo que quem já esteve no inferno busca. Por exemplo, eu não estou mais para a religião, eu estou muito mais para a espiritualidade, porque eu conheço o inferno. Eu não tenho mais medo do inferno. Ninguém vai ficar incutindo em mim medo de inferno nenhum. Agora, eu que já estive no inferno, busco a espiritualidade para transcender. Por isso que eu trouxe ela aqui. Ela vai falar para a gente dessa junção. Você vê que ela é uma pessoa estudiosa, estudada, culta, que traz essa bagagem, mas que está falando a língua dos orixás e entidades também. Como é que é essa junção? E como é que você se sente ajudando as pessoas a unirem espiritualidade, teorias e energias? Quando eu atendi a primeira pessoa, porque o método que eu trabalho, ele é energético espiritual. Então, assim, as pessoas, elas têm um medo, né? Elas têm um certo receio, assim. Então, a primeira pessoa que eu atendi, que ela saiu, assim, transformada. Não é da primeira sessão, é ao longo. Mas já na primeira sessão, a pessoa já sai transformada. Então, isso parece que mudou alguma coisa dentro de mim. É como se... Nossa, eu nasci para fazer isso. Essa foi a frase que veio na minha cabeça. E, a partir daí, eu estou sempre buscando trazer esse olhar para as pessoas, porque as pessoas chegam no consultório muito em dor. Ai, porque eu estou errada, ai, porque eu não consigo. A pessoa mesmo, uma pessoa que eu fiz o mapa de Odoo, ela fala assim, eu estou sempre me comparando, parece que eu faço, 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 nunca está bom. Parece que eu sempre tenho que provar algo para as pessoas. Daí, quando eu fiz o mapa dela, ela falou assim, meu Deus, ela saiu em lágrimas, assim, de alegria. Porque ela falou, como é bom a gente se reconhecer e se aceitar. Só que, muitas vezes, a gente vem ali da base da religião, não criticando a religião, porque ela é necessária, enfim, cada um no seu quadrado, né? Mas, assim, sabe? Quando a gente tem alguma coisa, quando a gente tem alguma dor, e quando você não encontra as respostas, a gente precisa ir buscar, né? Foi assim comigo. Não fazia muito sentido algumas coisas, e daí a gente vai indo, né? Porque a gente nasce na religião, né? Então, a gente é levado, a gente vai aprendendo conforme os nossos pais vão nos guiando, vai nos guiando, né? E, aos poucos, a gente vai tendo essa consciência e olhando para isso, falando, cara, mas tem mais alguma coisa? Está faltando alguma coisa, né? Então, para mim, foi assim. E eu fui em busca dessas respostas. E daí, a internet hoje está aí para isso, né? A gente começa a pesquisar, eu tinha muitas dores de ansiedade, depressão, que naquela época atrás eu nem sabia que era isso, né? Porque há vinte e poucos anos atrás... Então, eu não tinha esse conhecimento. E hoje tem tudo isso aí para a gente buscar. Tanto tem coisas que não nos servem, quanto tem aquilo que nos servem. Então, a gente pode se abastecer daquilo que nos serve. E, nessa busca, eu cheguei no Instituto do Espaço e Humanidade, quis fazer o tratamento para mim. E, quando eu comecei a estudar, eu falei, cara, isso aqui pode ajudar muita gente. Porque, quando eu saí dessa angústia, eu falei, não, não posso ficar com isso só para mim, né? Até porque o meu UDU 10 da testa é o UDU da educação, né? Então... Eu gostei disso. Ele traz essa... É, aí eu entendi... Ele traz o seu filho de Xangô. Não, você tem um monte aí. Sim, mas lógico que vai ter aquele... Aí chama-se mito pessoal, que eu estou fazendo o curso agora. Só que o mito pessoal é a pessoa mesmo que tem que se identificar. Então, é uma construção. Não é alguém que vai te falar, ah, você é... Então, a pessoa vai se identificar. E eu comecei a perceber, falei, cara, por isso que eu gosto tanto de estudar, por isso que eu gosto... Eu queria ter professora quando era criança. Então, assim, tudo vai se encaixando e vai fazendo muito sentido, sabe? É bem interessante. É libertador fazer o mar. A nossa produção fez uma pesquisa, antes de te trazer aqui, e nessa pré-entrevista você relatou que a sua jornada, foi uma jornada de muito sofrimento e dor. Amor, a aproximação com essa terapia te trouxe um pouco de paz? Não só um pouco, como transformou a minha vida, né? Até o meu marido fala assim, nossa, a gente vai fazer 24 anos de casamento, e esses dias eu perguntei isso pra ele. Nossa, amor, quanto tempo faz que você está bem, feliz no casamento? Ah, faz uns três anos. Aí eu perguntei pra ele assim, mas e quando que mudou? Quando você começou a fazer as terapias e se tratou. Então, assim, a gente como ser humano individual, precisa estar curado pra conseguir se relacionar de uma forma melhor, né? Então, a terapia me trouxe essa leveza de olhar as coisas. Então, assim, até eu trago assim que a gente tem um novo olhar para as dores. Por quê? A dor vai vir, porque a gente está aprendendo a ser humano, a gente está aprendendo a caminhar aqui nessa terra. Então, a gente tem, e a dor é o que nos move, infelizmente, né? Ninguém vai procurar para melhorar quando está feliz, né? Então, essa dor, ela traz uma transformação, e isso também me trouxe onde eu estou hoje. Então, toda a busca que eu tive lá atrás, todo o vazio que eu buscava, então, assim, eu achava sempre que era o financeiro, que quando eu tivesse um financeiro legal, um salário legal, eu ia estar bem. E quando eu consegui isso, a tristeza continuou ali. Então, não é... Lógico que o financeiro é muito importante, inclusive é o que me trouxe para a cura, né? Porque eu pude pagar pelos tratamentos, mas não é só isso. Então, existia algo por trás dessa busca, dessa busca, né? Então, quando eu encontrei... Realmente transformou a vida pessoal, transformou o trabalho e transformou o casamento. Então, é uma transformação geral. Aí você fez essa formação, é humanoterapia? É, humanoterapeuta. Método humanoterapeuta da Andresa Monruma, do Espaço Humanidade. E implica também no estudo dos arquétipos do inconsciente coletivo, Freud, Jung, dentro da visão clássica da psicanálise? É, aí eu fiz o curso específico da psicanálise. Então, eu sou psicanalista espiritualista e humanoterapeuta. Então, dentro da humanoterapia, a gente não tem o aprofundamento dos arquétipos, mas a gente dá uma passada por eles, porque a gente faz várias técnicas, que é a metodologia para você... E o final da metodologia é o baralho cigano. Então, quem passa pela metodologia, no final, na última sessão, é o baralho cigano, para dar um direcionamento. Então, a gente faz essa leitura dos arquétipos, aí é através do baralho. Gente, que rico, muito... Não é adivinhatório, é com esse olhar terapêutico. Nossa, eu achei maravilhoso. E sempre dá certo, sempre. O baralho cigano, ele é muito terapêutico. Muito. Para que seja muito mais prático para ler do que o tarô de uma série para fins de adivinhação, ele também é muito terapêutico. É maravilhoso. Então, no final, a pessoa traz uma questão que ela quer olhar, e a gente abre a mesa real e faz toda, olha para todas as áreas da vida dela com relação àquela questão. Porque, às vezes, a pessoa vem tratar algo que ela acredita que está no trabalho, está no relacionamento, e, na hora que a gente faz a mesa, a gente identifica que não é bem daquela forma como ela está pensando. E ali mostra tudo. Então, você vai fazendo ali a sessão, terapia e conversando, e a pessoa fica abismada. Porque, normalmente, as pessoas que eu atendo, elas não têm essa base de... Elas são bem da religião mesmo. Então, até elas são meio que meio assim. Mas aí acaba desmistificando tudo isso. Então, eu acho bem legal. Você, atualmente, vive de terapias? Não. Eu sou bancária, concursada. Inclusive, estou planejando já há dois anos a transição de carreira. Fazer a transição. É muito interessante, porque as pessoas que acompanham o meu programa tem me visto nos últimos tempos entrevistando muitas pessoas que estão fazendo a transição de carreira. Algumas já fizeram. Como vocês sabem, eu mesmo fiz transição de carreira. Eu era jornalista, trabalhava em produção de televisão, redações de jornal, até trocar tudo pelo tarô e pelo baralho cigano, pelos trabalhos espirituais, pela radiestesia. E essa transição é algo muito importante, porque a gente tem que buscar na nossa vida algo que faça a gente feliz de verdade. E sobre quem pensa que o mundo tem terapeutas demais? Não. O mundo precisa de terapeutas. A gente está numa sociedade completamente doente. Quantas terapeutas aparecem? Mais pessoas doentes existem. Mais mercado existe. Mas uma coisa que é muito importante para a pessoa sair atendendo é, em primeiro lugar, fazer como a Angel, que estuda de verdade, está se aprofundando, fala com muita clareza, com muita humildade, com muita verdade. Eu sinto muita verdade no que você fala. Não está querendo posar de uma coisa que não é. É passo a passo, devagar, abrindo o jogo do momento em que ela está vivendo. E isso dá muito mais credibilidade para você passar por um atendimento com uma pessoa que não está aqui pagando de poderes que não possui, mas que você sente seriedade, sente verdade. Parabéns por essa verdade que você transmite na sua fala. E a transição de carreira, ela é muito importante, e é muito importante que quem está fazendo essa transição de carreira se cuide. E como vocês estão vendo, ela vem do próprio cuidado que a Angel decidiu dar a ela mesma, que estava sofrendo. Assim como, acho que 99% da população mundial, depressão, ansiedade, compulsão, insônia, resolveu se tratar. Você considera muito importante o terapeuta estar equilibrado para atender? Ou, de certa forma, até o terapeuta desequilibrado também pode funcionar? Olha, é perigoso, né? Eu estudei quase dois anos para começar a atender, porque eu tinha muitos processos, né? Então, inclusive, a metodologia, ela nos traz que a gente precisa se preparar para atender, porque é um atendimento espiritual. Então, eu faço, você comentou que você faz radiestesia, então, eu fiz o curso de radiestesia, mas eu não atuei. E o curso de radiestesia me trouxe para a metodologia que eu uso a mesa quantiônica. Então, eu faço minha harmonização todo dia. Eu faço uma meditação que a gente chama Alfa Profundo todos os dias. Como chama isso de meditação? Alfa Profundo. Alfa Profundo. É um relaxamento que vai dando foco nas partes do corpo. Como a espiritualidade é livre, a gente não se conecta a nenhuma religião, alguma coisa assim, né? Então, é mais assim para você... Planeamento, né? Corporal. É, para você entrar em contato consigo mesmo. Para você se... Sabe? Então, assim... E no dia que você não está muito bem, você não consegue atender, porque você pega para você as coisas dos outros. Então, assim... Beleza. Tem que estar se limpando direto. É. Então, assim... No começo, antes de eu começar a atender mesmo, eu sempre estava desequilibrada. Sempre. Porque eu já venho de um processo de desequilíbrio, né? Eu venho de um ambiente muito carregado, muito tóxico, assim, no sentido de cobrança de métodos. Eu sei que todas as profissões têm, né? Mas eu vou falar da que eu sei, né? Do bancário. Então, muitos colegas usando medicação perja preta e eu não queria isso para mim. Então, eu sempre fui mais do natural, do chazinho, só que chega uma hora que está tão... Está tão, assim, dentro da gente que o chazinho natural já não resolve, né? Então, aí eu fui buscar e fiz vários tipos de terapia. Eu gosto também muito de biomagnetismo. Então, assim, tudo que fala que cura e que é bom, eu estou indo conhecer, né? Estou indo... Porque eu acho que o ser humano precisa buscar isso, né? Para se melhorar e quando a gente melhora, o mundo melhora. É, e é muito legal você ser o exemplo do que você está vendendo, ser modelo do que você está vendendo. Então, isso você transmite. Você está fazendo um e-book que já está pronto? Como é isso? Já está pronto. Eu gestei ele o ano passado. Então, o ano passado foi um ano, assim, bem corrido, porque eu fiz uma mentoria de aprofundamento das técnicas e durante os atendimentos eu percebi, assim, que eu atendi casais separados, né? Porque a metodologia não é... Ela é individual, mas aí eu falei acho que está faltando alguma coisa e eu vou criar algo meu, né? Então, lógico que a gente sempre se baseia nos cursos que já fez, porque a roda já está aí. a gente não precisa inventar de novo, né? Mas, assim, a forma de olhar para isso eu fui percebendo nos atendimentos as queixas, né? De esposa, queixa de marido e algo que... Cara, eu passei por isso. Eu tive essas dores porque normalmente as pessoas que chegam até nós elas têm... A gente tem a frequência, né? Da dor que elas têm porque a gente já passou por aquela dor e daí a gente tem a frequência da cura, né? Então, eu fui desenvolvendo, peguei um colega ali, um casal que estava separado, falei, vamos ser meus cobaias, vocês querem querem reatar o casamento? Eles falaram que sim. Então, eu fui aplicando neles e falei, vocês vão ser meus ratinhos de laboratório. E terapia de casal? É, terapia de casal. Falei assim... Interessante, quero nesse... E daí eu fui desenvolvendo, eu fui desenvolvendo e fui aplicando. Então, a gente faz ali um olhar para os pais porque a gente traz muita coisa do pai e da mãe que fica entreguinada, assim, não no sentido ruim, sabe? Mas, isso não pode, minha mãe fazia assim, meu pai fazia assim, cara, você é você agora, né? Então, isso é difícil da gente se entrelaçar, né? A gente faz um olhar para os pais, a gente faz um olhar para a gente, criança. Aí tem um pouquinho de constelação familiar, esse olhar, né? E o olhar para o ser indivíduo, porque as pessoas, o que eu percebi, elas não têm sonhos. Ah, o que você quer fazer? Ah, eu não sei. Vocês como casal, o que... Não sabem, as pessoas não sabem o que elas querem, tipo, quando se aposentar, não sabem o que gostam, o que fazem, sabe? Então, aí eu falei, não, precisa ter, ou algo assim, né? Então, eu gerei o atendimento, ele pode ser junto com a terapia, ou a pessoa pode se auto-applicar o e-book. Por quê? Ele é um e-book totalmente cheio de exercícios, então, a pessoa vai escrever mesmo, tem muita escrita terapêutica. Eu gravei meditações, ali, simples, né? Do meu jeito aqui, no meu computador, as meditações para olhar para os pais, para olhar para você como criança, para olhar para o seu individual, para olhar para a sexualidade, porque isso também é um tabu muito grande dentro dos casais, e também para olhar para o financeiro, porque também é algo que pega bastante no relacionamento. Muito bom, adorei o método e adorei as cobaias, o lance de você ter trabalhado justamente na ferida de... É, porque eu falei, eu preciso fazer um laboratório, eu preciso entender como é que eles vão se comportando, né? Porque... E daí assim, aos pouquinhos, a gente vai se envolvendo e vai aplicando, né? Para encerrar, como se chama esse livro e passa seu contato para quem quiser passar em atendimento contigo? Então, o meu contato pode ser lá através do Instagram, arroba Angel Foss, Angel Foss, com dois L's, e o e-book chama Reconectando o Amor. É um guia prático para você reestruturar o seu relacionamento. O que está bom pode melhorar e o que não está bom pode ficar, pode ficar melhor ainda também, né? Então, é para quem está separado, para quem está junto e quer melhorar e para quem quer, às vezes, até sozinho para depois saber como se relacionar. Então, é... O mestre aparece quando o discípulo está pronto. Parabéns! Vai lá, arroba Angel Foss, com dois L's. Eu quero agradecer a sua presença aqui no programa, a sua participação. Obrigada a eu, mano. eu fiquei lisonjeada. Gente, estou terminando por aqui. Sexta-feira que vem eu estou de volta. Dá uma olhadinha lá no meu canal, Baralho Bocudo no YouTube, 10 horas da noite eu estou ao vivo com a minha live sentimental. Um forte abraço para você. Opi, tchau! Oriô! Tchau! 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 Tchau!